Olá, eu sou o Geninho e este é o canal Meu Amigo Bonsai, que tem a pretensão de ajudar você a ser um bonsaísta um pouco mais humanizado. Hoje estamos tendo uma visão bem desagradável aqui neste momento, quando observamos um bonsai com várias deficiências, perdeu todo o seu formato, perdeu os seus galhos, e quando a gente imagina essa mesma peça, vem do mesmo lugar que esta peça. Essas duas são irmãs. Teve uma época, eu acho que foi a última compra de mudas que eu fiz. Eu comprei uma caixinha e veio com 12 mudas de caliandra, que é esta árvore aqui. E eu comprei as 12 mudinhas, mais. Tive sucesso com umas 10. Umas 10 ficaram bem chique mesmo. Dessas 10, aqui estão duas. Então, são duas peças que eram iguais. Na verdade essa aqui era mais bonita ainda, porque ela já trazia um corte bem bacana. Isso aqui já faz muitos anos. Então, o que aconteceu? Depois dessa compra que eu fiz, eu não comprei mais mudas. Nunca mais comprei uma caixa de mudas, porque o meu ateliê está bem cheio. Então, não estou tendo onde colocar mais. Então, a última muda foi essa. E o último plantio de bonsai foi em 2011, onde eu plantei uma sementeira de jabuticaba. Depois disso, eu não venho apenas conservando o que eu tenho. conservando e buscando, sempre que possível, não deixar que isto aconteça. Mas isso aqui tem uma solução? sim. Vai demorar um tempo, né? Mas ele vai se tornar novamente uma linda peça. Mas eu estou vendo aqui no momento que nós precisamos conversar um pouco mais sobre o ser bonsai, porque é um ser vivo, né? E a gente, muitas vezes, fica agarrado apenas o significado da palavra bonsai, que é árvore no vaso, né? Mas essa maravilha, ela vai muito além do que isso. O bonsai, como nós todos sabemos, né? É um ser vivo. E como tal, ele participa de toda a energia universal. Não tem como fugir disso. A planta sente a energia do lugar onde ela está. Ela sente o manuseio de quem está trabalhando com ela. Nós temos que entender o bonsai como uma coisa muito importante dentro do ter um bonsai, né? Ter um bonsai não é simplesmente a gente ir lá, formar uma mudinha, ou comprar um bonsai já formado, né? Se a gente não tiver disposto a colher o fruto do bonsai, né? Porque muitas vezes o que a gente pensa que vai ser o trabalho que o bonsai vai nos dar, é muitas vezes ao contrário. É na hora daquele trabalho que você vai ter com o bonsai, na hora daquela dedicação que você vai ter com o bonsai, é a hora que você vai ver um brotinho nascendo, que você vai estudar a posição de um novo galho que está aparecendo, né? Que você vai alimentá-lo com adubação, que você vai fornecer água para ele, né? Através da aguação, da rega. São coisas muito importantes. A rega e a adubação são fundamentos básicos, né? Mas além disso, ele precisa de mais. Ele precisa de muito mais do que isso. Ele precisa porque se você está pensando em colher um fruto de uma árvore, que muitas vezes nem frutífera é, né? Porque os maiores bonsais, os mais antigos que tem, né? Até hoje, são bonsais de árvores que não são frutíferas. Ah, mas por que isso? Porque geralmente a árvore frutífera, ela tem uma vida mais curta. Ela não tem uma vida tão longa, igual tem, por exemplo, um pinheiro, igual tem um ficus, né? O último relato que a gente tem do bonsai mais antigo do mundo, ele está com 800 anos e é um ficus, né? Então, são árvores altamente resistentes. Então, voltando ao nosso assunto, o que que acontece? A diferença que o bonsai traz é essa energia acumulada pelos anos, né? E que, com um bom manuseio, se você souber trabalhar essa energia, coordenar essa energia com amor, com carinho, né? Com mais humanidade, você vai conseguir colher um pouco dessa energia, né? E se satisfazer e terá um resultado imenso, uma modificação muito grande na sua vida, no seu ambiente e ao seu redor. Por quê? Porque o bonsai, o bonsai, ele nos traz uma paz, né? Quando você consegue manter uma planta viva, saudável, bonita, né? Você tem uma recompensa interior, né? Que é indescritível, né? Só quem tem, quem possui, quem faz esse trabalho, consegue alcançar, né? E o meu amigo bonsai está aqui para isso, para ajudar você, você, não a ter apenas um bonsai, né? Mas você ter realmente um amigo, alguma coisa, algo que vai ajudar você a despertar desse mundo corrido que nós vivemos. Porque no momento que você está capinando o bonsai, você está ali concentrado naquilo que você está fazendo, automaticamente, você está liberando muitos estresses da sua mente, né? Quando você observa o nascer de um galho e pensa onde ele poderia ficar no meio de tantos, né? E se tornar ainda uma peça fundamental para o próprio bonsai, né? Nesses momentos, você está longe de tantos problemas, de tantas coisas que envolvem a nossa vida no geral, né? Então, quando eu ofereço um conhecimento de bonsai, na verdade, eu ofereço um algo a mais, né? Eu espero que nós consigamos juntos tirar o maior proveito do bonsai, o maior fruto que ele pode nos dar, que é essa paz no interior, essa paz no ambiente onde ele se encontra, né? E é por isso, gente, por isso que nós não podemos esquecê-lo num canto da casa, né? Seria o mesmo se você quisesse um dia arrumar um cãozinho para a sua casa. Ah, eu quero um cãozinho porque esse cãozinho vai ser o meu amigo fiel, né? Ele vai ser o meu confidente, ele vai estar comigo em todos os momentos, ele vai ser tudo para mim. Então, eu quero esse cãozinho e eu vou, ou vou ganhar ele numa feira, ou eu vou comprar, ou eu vou... O que vai acontecer? Eu preciso desse cãozinho. E você adquire esse cãozinho, né? E ele novinho, ele está uma gracinha, né? Aí ele vai chegar num período que ele vai ficar um pouco enjoado, que todo cachorro passa esse período. Ele vai querer comer as coisas, morder. Então, você vai falar assim, ô, gente, mas esse cachorro já está me dando um pouquinho de trabalho e, de repente, você resolve, você vai fazer um canil para o cachorro e vai pôr o cachorro lá dentro do canil. E ele lá dentro do canil, você vai dar para ele a água, né? E vai dar a comida. E ali o cachorro vai passar e ele vai crescer, ele vai se tornar um cachorro adulto. E no fim, você vai ver que você vai ter um cachorro na sua casa, que vai banar o rabinho para você, a hora que você for dar a comida para ele, a hora que você for dar a água para ele. Mas aquele verdadeiro amigo que você queria, você não tem. Por quê? Porque essa amizade não foi formada. Essa amizade é uma coisa que vai ser formada no dia a dia. No contato que você vai ter com aquele animal. E o mesmo acontece com o bonsai, né? Esse contato do dia a dia, o capinar o bonsai, o adubar o bonsai, o regar o bonsai, o cuidar dele para que ele não chegue a esse ponto, né? Tendo aquele zelo, aquele carinho, conversando com ele. Ah, mas eu vou conversar com a planta, né? Então eu vou ficar louco. Não, você não precisa conversar falando com a planta, né? Eu converso com todos os meus bonsais, mas eu não preciso ficar falando com eles, porque eu sei que eles não vão entender a minha língua, mas eles entendem a minha vibração. Eles entendem o que sai do meu coração e que chega até eles, o meu pensamento. E eles me retribuem com isso, com suas boas vibrações, com seu reconhecimento, né? E assim, gente, a gente participa dessa troca universal de boas energias. Então é isso que um bonsai traz, além de uma planta no vaso. Uma planta no vaso é muito simples de se ter. Agora você ter um bonsai amigo seu, que vai te trazer todos esses benefícios que eu acabei de lhe demonstrar, já é um pouco mais trabalhoso, né? Então agora, gente, depois da gente tentar resolver um pouco do problema dos proprietários do bonsai, né? Dos criadores de bonsai, em geral, tentando fazer essa harmonia, né? Entre o bonsai e a natureza e nós, e o que nós buscamos dele, né? Além da beleza exterior que ele nos transmite constantemente, nós vamos agora concentrar nesse nosso amigo aqui. Quando esse bonsai saiu aqui de meu ateliê, nós fizemos algumas podas nele, ele estava todo bonito, estava inclusive com algumas flores. Ele é uma caliandra rosa, né? Ela não é uma vermelha, ela é rosa. Então, nós fizemos esses cortes nele aqui, ó. Está vendo? Vocês vão achar a coisa mais engraçada, mas isso aqui deve fazer uns seis ou sete anos que aconteceu. E você sabe o que é isso aqui, gente? Isso aqui ainda é a minha cera. Isso aqui ainda é a minha cera, que protegendo ele até hoje, ó. Ó, a minha cera. Seis anos, sete anos que ela está aqui, ó. Não teve podridão nenhuma no lugar que eu cortei. Olha que coisa mais boa. Olha só. Isso aqui é alegria para a gente. Aí você arranca a cera, já tem uma casca novinha ali embaixo, ó. Olha que beleza. Ah, não, gente. Vou falar a verdade. Aí, ó. Que beleza. Aí a cera está aí até hoje, ó. Ainda pode ser usado novamente ainda. Muito bom. Então, o que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos limpar esse bonsai, certo? Nós vamos capinar ele, ajeitar. Eu já estou vendo pelo formato do vaso, que esse bonsai está com muita raiz. Mas raiz, gente, infelizmente, agora eu não posso mexer na raiz do vaso. Mas eu também não posso deixar esse bonsai nesse vasinho apertado, desse jeito, com as raiz sufocadas. Porque uma vez que as raiz já estão querendo sair para fora, é porque aqui dentro não tem muita terra para ele comer mais, não. Né? Mas eu não vou correr o risco de abrir a raiz dele, não. Mas eu tenho uma saída e eu vou mostrar para vocês no decorrer do nosso trabalho. Agora vamos nos concentrar na capina, né? Nós vamos fazer uma boa limpeza nesse bonsai, né? Arrancando essas pragas todas. Vou fazer uma limpeza profunda, que eu não quero... Porque essa arvinha aqui, ó, essa praga, ó, quando você arranca ela, ela tem uma sementinha. A sementinha, você acaba de arrancar, ela já cai no lugar que você capinou. Então, ela brota com mais força ainda. Então, o bom é a gente ir fazendo assim, ó. Ela vai capinando ela e vai virando ela para fora do vaso, ó. Para ela não ficar em cima do vaso, soltando sementinha, ó. E joga lá fora. Ó. Vamos fazer isso aqui nele todo. E é um jogo rápido, tá vendo? A gente fica concentrado, é gostoso de fazer. Né? É muito pesado quando fica desse tamanzão, assim. Que você fica com dó da planta, de ver tanta coisa concorrendo com a comida dela, né? Mas fora isso, é um subicinho bom de se fazer. Se você pensar o alívio que ela vai ter, né? Fica muito bom. Esse aqui é o coraçãozinho dele. Esse aqui é o coraçãozinho do trezinho, ó. Aí, ó. Por isso que a gente não consegue acabar com ele no vaso. Porque geralmente isso aqui dá muito fundo. Além desse aqui, ele libera, ó. Esse aqui fica lá longe. E ele vai soltando os oins dele, ó. Igual a tiririca. Aí, ó. Esse aqui é o nosso amigo trezinho, ó. Ó. Esse lodo, vocês estão vendo aqui, ó. Esse lodo mole aqui, ó. Esse lodo também não é bom pro bonsai, tá? Isso é sinal, quando ele aparece no vaso, é sinal que o vaso tá num lugar muito úmido. Que tá tendo muita umidade, excesso de aguação, tá? Então, ainda mais agora nesse período da chuva, se o teu bonsai fica no tempo, você fica muito atento nesse musgo aqui, que ele toma conta do vaso inteirinho. Eu aqui já arranquei um tantão dele aqui mais, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. No meio é ele aí, ó. Tá vendo? E ele vai fazendo um barro aqui, um... Aí, ó. Aqui mais, ó. E agora vocês vão ver ele direito, ó. É esse aqui, ó. Ó. Esse aqui ele vai virando uma geleia em cima do vaso da gente, ó. Então, tem que ficar muito atento com esse musgo. Tem que sempre procurar tirar ele o máximo possível. Aí, ó. Ó, mais um oi de... De coisa, tadinho. Vou tentar tirar esse aqui pra fora. Isso. O que é isso? Vou dando uma rapadinha por cima, que uma sementinha ou outra que cai, ó. A gente já tira. E já não contamina a terra nova que vai colocar, né? Isso. Ó, meio caminho já foi andado, ó. Limpada da planta, né? Agora, o que é que vai acontecer com essa planta aqui, ó. Ela provavelmente ficou encostada em algum lugar que ela não recebeu sol do lado de cá, né? Onde ela secou totalmente esse lado, tá soltando os brotinhos só do lado de cá, né? E ela tem um movimento muito bonito. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que fazer uma poda mais drástica nessa planta, sabe? Nós vamos ter que pôr o coração a larga, né? E diminuir ela um pouco. E trabalhar esses garrinhos e torcer pra soltar novos brotos do lado de cá. Então, como é que nós vamos fazer isso? Primeiramente, nós vamos resolver o problema do vaso, né? Vamos dar uma olhada aqui dentro. Como é que tá isso aqui de raiz? Olha, tem bastante raiz. Ele tá cheio, olha aqui. Tá tudo trançado, tá vendo? Isso aqui é tudo raiz, ó. Olha aí, ó. As comedeiras dele já não tem pra onde ir mais, então elas estão batendo no vaso e voltando aí, ó. Ó. Mas eu não posso mexer nisso aqui agora, ó. Né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar ela pra cá. Quando isso aqui acontece, gente, a única alternativa que a gente tem é fazer o seguinte. Arrumar um vaso um pouco maior, né? Um substrato bem, bem forte, bem trabalhado, né? E colocar esse vaso desse jeitinho que ele tá no outro vaso maior. Por quê? Aí ele vai ter condição de soltar as suas raízes com medeira nessa comida nova. E ele vai ter o que comer até chegar no inverno, né? Aí no inverno eu vou arrancar ele realmente do vaso. Vou limpar essas raízes dele, arrumar elas bem arrumadinhas. E colocar ele num vaso adequado de bonsai. E ele vai ter novamente a sua forma daqui a alguns anos, né? Mas de onde a gente achar que isso vai acontecer nem hoje nem amanhã. Então, vamos fazer primeiro essa poda em cima. Então, primeiramente, nós vamos precisar do tesouro, né? E dar pasta, porque sem a pasta não tem jeito. Nós vamos, primeiramente, observar nesses galhos aqui, ó. Esse aqui já tá seco, ó. Ó, já tá seco. Já tá seco. Já tá seco. Então, não tem mais saída. Esse aqui também tá seco. Tá seco. Tá seco. E tá seco. Né? Eu vou usar agora o alicate bola, ó. Pra eu poder tentar acertar essas cicatrizes aqui, ó. Aí, ó. Tá verdinho. Isso é bom sinal. Sinal que ele vai brotar logo, ó. Tá vendo? Tá cheio de seio aí. Esse outro. Nós vamos pensar que aqui também nós vamos criar esse aqui por causa do galho. Esse. Esse aqui nós vamos deixar. E aqui nós vamos fazer um corte. A gente faz um corte chanfrado, ó. Corta de uma vez. Aquele é velho, tá vendo? Isso. Esse será... O bonsai. E agora nós vamos trabalhar nele nesse sentido, ó. Essa vai ser a nova forma, a nova vida dele. E esse pedacinho aqui, ó. Eu vou colocar ele na água. Que eu vou aproveitar e fazer um novo bonsaizinho. Certo? Certo? Então, eu já pego ele aqui, ó. Deixo ele aqui na água até eu fazer o preparado dele. Daqui a pouco eu não tinha lembrado disso antes, certo? Aqui está o vaso, ó. Tá vendo? Um vaso. Um vaso de experiência, né? Como a gente chama. É uma bacia, né? Eu vou trabalhar ele aqui dentro agora. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou colocar um substrato bem drenante. Como ele é um vaso grande, eu já vi que ele está com problema daquele lodo, né? Aquele musgo melento. Então, eu quero que ele tenha mais dreno nesse substrato que eu vou colocar. Então, primeiramente, eu já coloquei as telinhas. Agora eu vou jogar aqui dentro a argila expandida. Para fazer uma drenagem bem forte. E depois eu vou entrar com o substrato e o dreno. Argila expandida. Esse é o pedrisco de telha, né? Eu jogo aqui em cima e vou misturando. Eu gosto de fazer essa mistura sempre na hora, sabe? Que tem árvores que você vai usar mais e tem bonsais que você vai usar menos. Essa é a perola mais drenada um pouquinho. Agora eu vou colocar ele aqui do jeitinho que ele está, ó. Sem mexer nas raízes, sem fazer nada. A própria raiz dele, vai ser a própria raiz dele que vai buscar a comida, entendeu? Esse é diferente daqueles outros que vocês já viram fazendo. Que eu vou desmanchando, cortando, quebrando. Esse eu não faço nada. Ele nem não vai ficar sabendo que eu mexi nele. Porque é um jogo rápido, certo? É um jogo rápido. Esse aqui é um substrato bem forte. Ele é um substrato orgânico, né? Com esterco de galinha, esterco de gado e farinha de osso e torta de mamona. Então, isso aqui vai dar comida para ele forgado até no inverno. Mas as foliares que a gente vai dando nesse intervalo, né? Tem que ficar bem apertadinho, gente. Ele não pode ter luz, não pode ter... A raiz já tem que sair dali e encontrar com o outro. Para eles ficarem bem felizes. E aí, gente, está pronto o nosso menino. Recuperamos ele em parte. Então, gente, o que nós vamos ver no final de toda essa história? É a necessidade que a gente tem de dar para receber. Se nós queremos receber uma energia boa do nosso bonsai, uma energia de paz, uma energia revigorante, uma energia que ele sempre tem com abundância, né? A gente também tem que retribuir com a nossa boa energia. Então, isso aí é fundamental. A reciprocidade está presente em todo o universo. E não ia ser diferente da questão do homem bonsai. Até o próximo dia. Forte abraço.